Gostei de participar na literacia 3D porque era fixe. Eu gostei muito da minha experiência. Foi uma experiência completamente diferente. Os testes não têm nada a ver com os da escola e recomendo a todos a participarem porque é uma experiência completamente fora daquilo que é habitual. E quando chamaram o meu nome, eu nem sequer podia acreditar. Eu ouvi o meu nome e fiquei assim, mas eles chamaram-me a mim? Oh, Matilde, mas tens a certeza? Pronto, tinha sido, mas eu não podia acreditar. Quando ouvimos o nome dele, não tem explicação. Foi loucura, explosão. O meu pai chegou lá e falou, Ih, Marta, ganhaste! Eu ia!